Acerca dos conceitos de mineração de dados, aprendizado de máquina e big data, julgue os próximos itens. A análise de clustering é uma tarefa que consiste em agrupar um conjunto de objetos, de tal forma que estes, juntos no mesmo grupo, sejam mais semelhantes entre si que em outros grupos. Certo ou errado? Pessoal, para explicar essa questão, vamos entender primeiro um conceito muito importante chamado de mineração de dados ou data mining. A mineração de dados é um processo sistemático, interativo e iterativo de preparação e extração de conhecimentos a partir de grandes bases de dados. Esse é o grande objetivo de data mining, como caiu já em outras questões, por exemplo, do CESP, que dizia o seguinte, numa questão, o data mining é a tarefa de encontrar estruturas interessantes em uma estrutura de dados. Por exemplo, padrões estatísticos, modelos preditivos, relacionamentos escondidos. Então, isso é minerar dados. É realizar mineração em um grande volume de dados para tentar descobrir novos padrões, padrões ainda não percebidos, alguns modelos preditivos, alguns relacionamentos escondidos que ajudem essa empresa, essa organização, nas suas tomadas de decisão ou que faça ela entender o que está acontecendo no processo da empresa, certo? Isso é a ideia de mineração de dados. E aí, uma das formas de minerar dados é o que a gente chama de técnica de clustering, que é o agrupamento ou aglomeração. Então, essa técnica de mineração de dados, ela possibilita a realização de agrupamentos automáticos de dados segundo o seu grau de semelhança. Então, por isso que a gente chama de clustering, é para agrupar dados de acordo com a sua semelhança e com isso, claro, facilitar a descoberta de novas situações ainda não percebidas. Então, quando a gente volta na questão, a questão dizia, A análise de clustering é uma tarefa que consiste em agrupar um conjunto de objetos de tal forma que esses juntos no mesmo grupo sejam mais semelhantes entre si que em outros grupos. Está perfeito, porque é isso que é o clustering. O clustering é fazer agrupamento de dados semelhantes no processo de mineração de dados, como citado aqui em cima, ou data mining. Por isso, marcamos essa questão como certo. Obrigado. 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 Obrigado.